Seu nome? Guilherme. Meu nome? Pyong Lee. E o nome dele? Qualquer que eu não sei. Caralho, vô. Caralho, vô. Adiós, Pyongers! Bem-vindos ao meu canal. E se você não viu o vídeo anterior, nem começa esse, porque esse aqui tá punk. Você tem que se preparar. O vídeo anterior. Então, antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, porque o primeiro vídeo já foi top. Eu falo top mesmo. Eu gosto de falar top. Eu falo top. Eu falo top. 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 O outro vídeo tá top. E esse? Se o outro tava top, esse tava... Esse vídeo tá assim, ó. Prepare os coraçãozinhos e os lencinhos do seu lado. Ah, e só um aviso. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta e sábados aqui no canal. Bom vídeo. Quer fazer mais uma sugestão pra você ver uma pessoa que você era muito apegado. Você viu como é a experiência, né? Porque você não controla isso. Você quer ver a pessoa ou não? Eu quero. Só conta um pouquinho pra gente dessa pessoa. Eu não falei, né? No outro vídeo a gente pode ter comentado é o avô dele, né? Ele tá muito apegado. Então, meus pais trabalhavam muito e a gente ficava com a minha avó e o meu avô paterno, né? Eles moravam num... como se fosse um condomínio lá no Rio. E eu fiquei tanto com eles quando eu era pequeno que às vezes no final de semana eu falava pros meus pais que eu queria ir pra casa da minha avó. Porque tinha amiguinho no condomínio, que a gente morava numa casa de rua assim e não tinha nenhuma criança. E no condomínio tinha amiguinho, jogava videogame com os amiguinhos lá e passava muito tempo com eles. As férias assim, tipo férias de meio de ano, era toda na casa da minha avó. O Pyong fez uma sugestão, ele fez duas sugestões que na real não... meio que foi o subconsciente mudou, né? Que ele falou pra sentir o cheiro de comida favorita e música favorita. E eu acabei pegando duas referências da minha infância não são necessariamente minhas coisas favoritas Eu senti cheiro de pão francês quente que era o cheiro que eu sentia quando o meu avô tava chegando do trabalho. Que ele chegava do trabalho e levava o pão pra gente lanchar, que ele chegava às 6 horas era a hora que a gente lanchava. E eu ouvia a música Love Me Do dos Beatles porque quando eu era pequeno eu escutava música pelo meu pai. Meu pai teve muita influência musical na minha vida. Meu pai é roqueiro, metaleiro, vovô do metal assim, vovô do rock. E meu pai é muito fã de Beatles e eu escutava muito Beatles com ele. Era música que sempre que ele tava escutando Beatles na sala eu parava o que eu tava fazendo e ia pra lá pra escutar com ele. Que era uma coisa que me agradava quando eu era criança. Ah, então só pra repetir a experiência como vocês me ouviram isso foi fora das câmeras porque eu fui fazendo os testes pra ele crescendo na capacidade de se concentrar. de reproduzir as sugestões. Eu vou fazer mais uma vez. Como você já tá concentrado e tudo acontece bem rápido a partir do momento que eu tocar no seu joelho toda vez que você pegar na minha mão direita você vai sentir o mesmo cheiro que você sentiu naquela hora que o seu subconsciente trouxe como algo importante e toda vez que você apertar direita é aqui. Eu tô sentindo já. Já? Já. O subconsciente traz rápido. Quando eu apertar sua mão direita vai intensificar o cheiro e da esquerda você vai voltar a ouvir a música do mesmo jeito que aquela hora, tá bom? A partir de agora... Muito bom. Ah, muito bom esse cheiro. Pão francês? Quentinho, né? E de 0 a 10, qual nível que tá o cheiro? Tá no 10. Tá absurdo. Putz, aqui a memória veio muito claro. Tá absurdo. Tá cheiroso? Tá bom. Tá todo fome. Tá todo... Aqui. Ó. Tá. O cheiro sumiu? Não. Tá um pouco. Tá indo embora? Foi. Foi. Tá. Agora a minha mão esquerda. É que hipnose vai ser isso. É muito louco, cara. É muito insano. O que tá acontecendo agora? Explica pra eles. Eu tô escutando Love Me Do dos Beatles. Em qual volume que tá? 0 a 10. Tá no volume muito agradável. Tá tipo, muito agradável. Ambiente. É. 5, 6? É. Por aí, assim. Tá. A cada aperto que eu der na mão, vai aumentar um volume, tá? Tá. Você tá no 5 ou 6? Tá. Tá no quanto? Tá no 5. Tá. Aumentar um pouco pra 6, 7, 8, 9 e 10. E agora? Tá muito alto. Ele até fala um pouco mais alto. Você tá me ouvindo? Tô. Tô. Eu tô. Bom, mas eu vou diminuir só um pouquinho. Agora a cada aperto que eu der, ele volta o volume. 9, 8, 7, 6 e 5. E a gente mantém. Você tá ouvindo? Tô. Eu vou continuar ouvindo até eu parar. Até o desktop você continua ouvindo. Tá ouvindo? Tô. É, então você falou que eu ouvia muito com o seu pai essa música. Sim. É, o Beatles todo eu ouvia com o meu pai. Não sei porque que essa música... Veio do nada, né? Veio do nada, né? Porque... Não sei. Qual a sugestão que eu dei? É que agora eu repeti o que já aconteceu. O que aconteceu fora das câmeras foi... Eu só dei. Joguei assim no ar a sugestão. Eu falei isso. Vai vir um cheiro. Não é nem a minha música favorita dos Beatles. Então. Mas aí eu falei. Eu falei. Vai vir um cheiro que você gosta muito. De comida, perfume, qualquer coisa que você gosta muito. Aí veio esse cheiro do nada, assim. E eu falei da música favorita. Sua música favorita. Não falei se era antiga, se era agora. Mas veio essa música na mente dele. E nem a favorita, nem a favorita do Beatles. Nem a favorita do Beatles. E essa música veio. E tá ouvindo ainda? Tô. E vai tocando de fundo. É bizarro. É muito absurdo. E tem gente que fala que hipnose é mentira. O pior é que tem parte da letra que eu não lembro. E vai tocando. E vai tocando. É que o subconsciente... Eu vou te falar uma coisa. O subconsciente ele guarda todas as memórias da vida. Todas. Visual, olfato, paladar, audição. Então o subconsciente sabe exatamente a música. Exatamente. Ele reproduz. Qual que é a sua música favorita? É difícil. Música favorita. Fala uma música aí que é popular e que você gosta muito. Ai cara, é muita coisa que eu escuto. É, mas fala uma aqui assim. Tipo, esse eu ouço... Eu vou falar dos Beatles, que eu tô com muito Beatles na minha cabeça. Mas você ouve o dia a dia do Beatles? Essa eu ouço. Essa tá na minha lista. É something. Something. Olha só. Eu vou tocar. Quando você pegar na minha mão esquerda de novo, vai mudar pra essa música. Olha só. Que louco. É louco, né? É muito louco, né? É. É muito louco. Tá. Tá tocando? Tá. Tá. Eu vou dar uma pausa. Que insano. Esse é muito insano. Por isso que as pessoas falam que hipnose parece mentira nos vídeos. Porque é tão automático, tão rápido que o subconsciente reproduz. Que parece mentira. Que parece que é combinado. Mas assim, agora há pouco vocês viram que não é combinado de jeito nenhum. É muito louco. E eu espero que vocês... Se você não assistiu outro vídeo, primeiro vídeo, volta lá pra assistir que tá muito legal, né? Não tá tão pesado, né? Assim, tá... Que ele tá mais pra brincadeiras e testes. E eu descobri algo incrível no último vídeo. Então volta lá que eu vou deixar no final desse vídeo e na descrição, tá bom? Vamos pra última sugestão? Vamos. De qualquer forma. Sem expectativa. Lembra que é só seguir o flow, fluir e relaxar, tá bom? Isso. Eu sempre mostro nos vídeos. Eu gosto de mostrar pra vocês. Mostrar como é que se reconhece o transe hipnótico na parte fisiológica. Os olhos sempre tão num movimento. Ou vibrando ou de um lado pro outro. Sempre tem um movimento. Isso. Vai relaxando cada vez mais. Do seu lado direito, eu trouxe uma pessoa. E essa pessoa é muito especial pra você. E você sabe o que eu trouxe. E você pode interagir, pode abraçar, pode conversar. Não muito. Só interagir, abraçar, pra você poder ver mais uma vez. Uma pessoa que você era muito apegada. Do seu lado direito, eu trouxe aqui o seu avô. Que te ama muito e que você ama muito. Que você passou grande parte da infância com ele. Que foi muito bom. Que trazia pau francês sempre depois do trabalho. E o seu avô está do seu lado direito. Olhos abertos. Tá sentindo bem? Dois. 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 Cinco. Seu nome? Guilherme, meu nome. Piong Li. E o nome dele, qualquer que eu não sei. Caralho, vô. Caralho, vô. Oh! Olha como eu estou diferente, irmão. Faz tanto tempo. Tudo bem? Tá. Eu não vejo muitos anos. Tá igual? Tá. Tá no céu. Tô cuidando de você, velho. Eu tô cuidando de você. Qual é o nome dele, Gui? É o mesmo nome do meu pai. Alcio? Eu vou, Alcio. Comprou carro novo. Eu sei que você tá de olho, mas comprou carro novo. Vai mudar de casa agora. Tá bem. E o Opalão? Eu vou te ir ao Opalão. É? É. Batia no poste, quebrava o poste e não quebrava o carro. Ai, caramba. Aí ela cresceu, ó. Trafite. Emagreceu. Parei de comer o pão. É, parei de comer o pão. O que? Comia muito pão francês. E minha avó fazia tudo o que eu queria. É? Comia muito. Lasanha. É, o que você quer? Hambúrguer, cachorro quente? Ela faz os dois. E comia os dois. É, com miojo. É. Ih, esse é o extremo. Cara, que saudade. Tá feliz? Tô. É bom, não é? É. Não é um choro triste? Não, não é. Tu fica feliz. É bom, não é? Não vivo há muito tempo. Vamos dar um abraço pra ele poder voltar lá pro céu. Tchau, avô. Obrigado, professor. Adeus. Tá bom? Tô bem. Tudo bem? Tô. Olha só. O seu avô, como ele vai embora, ele vai tocar na sua testa. E quando tocar na sua testa, você vai voltar àquele estado de relaxamento. Tá. Tá bom? E você vai sentir um sentimento muito bom e alegre de ter visto ele. Havia uma sensação de felicidade da sua infância, dos momentos que você passava com ele. Tá? Então. Relaxa completamente. Muito bem. Relaxa. Cada vez mais. Isso. Muito bem. Nossa, obrigado, cara. Gostou? De verdade. Eu te falei quando eu cheguei na sua casa, você vai ter a experiência mais louca da sua vida. Foi ou não foi? Ele, não. Gostou? Obrigado. Foi demais. Foi, foi, foi. Foi insano. Foi insano e indescritível. Mesmo. Você viu quem tá sentado ao seu lado? Ah, não. Eu bato palma. Pokémon. Tô chegando bem? Eu tô chegando muito bem. Eu tô chegando bem. Eu tô chegando muito bem. Não, fala a verdade. Pelo amor de Deus. Eu tô realmente chegando muito bem. Eu tô chegando os quadros.